Olá pessoal, bom dia, eu sou o repórter Matuto Antônio Rufino, treta aqui de Mamoeiro. Estou passando para desejar aqui um ótimo sábado a todos vocês, um sabadão especial aí, começo do mês de junho, é aqui que a gente vive, neste lugar. Obrigado gente, obrigado a todos que assistem a esse trabalho, estou ali fazendo um serviço, e aí resolvi vir fazer um vídeo aqui. A máquina tirou uma terra aqui para colocar nos pés dos algarobas ali, e ficou esse lugarzinho bacana, e as cabras acham bom estar aqui, aqui, deitada, tudo de bucho cheio, uma ventania forte, aqui, no nosso sertão pernambucano, no município de Verdejante, Precisamente aqui é o sítio Mamoeiro. O sítio Mamoeiro Barbosa Ciga está fulorando, eu tenho muito essas plantas aqui, eu tenho um lugar ali que eu tenho umas duas tarefas dessa barbosa, tem demais, isso é para várias coisas, né? Então é isso, então gente, vai ter novidade aqui no canal, viu? Hoje de manhã eu postei o vídeo de um senhor contando a história de uns cangaceiros que passaram lá no município de Belmonte, lá naquela casa centenária, casa de 150 anos, é o último vídeo postado, e agora eu vou postar isso. Eu estou aqui na luta, eu vou até mostrar aqui, vai ter um pouquinho de barulho aqui, o vento está demais, eu estou até de trás de uma parede aqui do tanque. Olha eu aqui, estou na luta, estou pelejando aqui com a vida, viu? Eu agradeço a todos vocês aí que estão sempre comentando nos nossos vídeos, um ótimo dia para vocês aí, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Então gente, eu vou ser um pouco rápido aqui, já temos lenha para a fogueira, né? A gente vai fazer uma fogueira aqui, só que o local ideal da fogueira, que meu avô fazia, era bem aqui assim, só que eu fiz a casa aqui, a gente tem uma quentura aqui, né? O local exato da fogueira do meu avô era aqui. Aí eu estou pensando, eu vou fazer a dali, fazer grandinha, vamos colocar umas bandeiras aqui para fazer o arraial, Tipo assim, esse ano não vai ter festa, não vai ter nada, né? Mas aqui nós é em família, né? A gente, vou colocar umas bandeiras aqui para ficar tudo bonitinho, né? Que é o nosso cenário aqui de fazer os nossos vídeos. E eu tenho um bocado de madeira ali, eu tenho madeira de agaroba, lenha de agaroba, além de ter mourão, aqueles mourão que eu trouxe aqui, que é para fazer uma rocinha, Olha aqui, tudo é um bocado de madeira que pode cortar, fazer cavão, pode fazer estaca para seca, né? Olha o tanto aqui, foi duas carradas. Ah, mas eu trabalhei nesse dia. Eu até tenho um vídeo aí, né? Para botar isso em cima do caminhão, foi uma trabalheira. Olha o tanto ali, eu tenho lenha aqui, lenha fina, tenho de todo jeito. Olha lá o tanto de lenha ali, vai ser para as fogueiras, para a fogueira minha de tia Mariquinha, né? Aqui a gente é tudo unido. Tia Mariquinha vai cercar, nós vamos cercar essa casa antiga. E aqui, olha, eu já disse, tia Mariquinha, tem 10, 20, 30 mourão, tanto que a senhora quiser. Aí pode pegar, para cercar daquele canto, ali não tem aqueles animais, para ali, porque os animais, à noite, vêm para casa, os bolos, e suja o terreiro. E aí, já tem os mourão aí, é só ela querer falar com ela aqui, ver se ela pode falar. Tia Mariquinha, eu posso falar com a senhora aí? Vamos falar sobre o cercado? Ela disse que pode. Bom dia. Bom dia. Ó, tia Mariquinha, os mourão estão aí já, viu? Disponível para fazer o cercado, viu? Tá bom. Moda os bordes, não sujar o terreiro. Depois você tira uns para mim. É 10, é 20, é o tanto que a senhora quiser. Não, eu quero pouquinho. Viu? Tá bom? Só uns 5. Pois tem mais, tem muito mais. Quando os meninos virem fazer o serviço aqui, ó, pode ir pegando lá, o mourão está lá, viu? Ele vai tirar as estacas. Vai tirar as estacas? Vai. Certo. Aí eu vou pegar só 5. Só 5 ou 6, só. Pode pegar 10, 20, viu? Não, não. Tem mourão aí que é 3, 4 anos para pegar. Viu? Pode fazer no capricho, eu estou aqui, tá bom? Tá bom. Vem. O salino vai chegar quarta-feira. O salino vai chegar? Quarta-feira. Eita, que legal, né? Amanhã, 9 horas. Deus quiser. Que maravilha. Estou muito feliz por isto, né, tia? Meu chapéu voou, o óculos voou, o vento hoje está forte, né, tia? Eu vou lavar a roupa que eu fui ontem. É, né? Vou lavar a roupa. Ontem, vou lavar. Ontem a senhora foi para tirar o dinheiro. Para salvar o dinheiro. Quando a senhora chegou, eu estava ao vivo ali no canal, né? Foi por isso que eu não vim descarregar o carro, para tirar o milho de cima do carro, viu? Mas não, tirou. Tirou, né? Tirou. Fica com Deus, viu, minha tia? Tchau. Tchau. Bom serviço, boa luta. Cadê a tia, Zé? Ô, Joãozinho. Não vai me deixar ali, eu vou pegar tanto no prato que eu me esqueci. É, né? Cadê a tia, Zé? Ele foi para casa. Foi para casa, lá. Foi caminhando, porque ele pode ser ligado. Tá bom, vai, Joãozinho, vai mais a senhora, viu? Eu vou pegar tanto no prato que eu não derrama. Tá bom. Tchau. Tchau. Então, os animaisinhos vêm para cá e fugiu do terreiro. Aí, agora, ela vai cercar aqui, ó. Certo? Aí, o canal Sertão Mamoeiro já doou o morão aqui, né? Nós estamos tudo de casa, tudo família. É porque ela não aceita mais. Eu queria fazer tudo por conta, mas ela não aceita, não. Ela não quer, não. Ela diz que quer o morão, mas quer pagar. Eu digo, não, tia Marquinha. Não faça isso. Pois é. Valeu, gente. Foi trabalhar. Eu estou na luta. Estou trabalhando. Resolvi tirar aqui uns cinco minutinhos para a gente fazer esse vídeo aqui. Para o canal Repórter Matuto Antônio Rufino. Joãozinho, vamos mandar um tchau para o pessoal aí, Joãozinho. Você está conhecido aqui. Você é o meu... Depois que eu morrer, você é quem vai comandar o canal Sertão Mamoeiro aqui, tá bom? E o outro canal do Repórter Matuto. Você vai ser o Sinegafista. Preparado? Preparado. Eita, caramba. Tá bom? Vai ser o meu sucessor, viu? Vamos lá. Um abraço a todos vocês que assistem a gente no Sul, no Norte, no Nordeste, no Brasil, no Japão, na Itália, no Portugal. Em todo canto assistindo a gente. E a gente fica feliz de uma... Desculpa, gente. Essas imagens tão tremedeiras. Eu vou comprar um... Tem um negócio que o cara falou. Não sei se é Lemus. Sei lá. Um negócio que... Ele treme mais pouco, né? Aí eu vou comprar esses equipamentos. É porque a gente tá tão difícil pra gente comprar as coisas. A gente... Chega no local, não tem. E faz pedido pela internet. E aquela burocacida lá. Mas nós vamos comprar uns equipamentos aqui pra o canal. Vamos deixar o canal Mamoeiro Filé. E aí, Paulinho? Beleza? Paulinho vai passando aí. Eita. E é isso, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos interagir por aqui. Nós não vamos parar, não. Em nome de Jesus Cristo, A gente vai estar sempre mostrando aqui o dia a dia da nossa gente, do nosso povão. Isso é uma mãe que nós temos aqui. A segunda mãe. Tem uma mãe ali. Dona Terezinha. E tem tia Mariquinha aqui. Aqui não falta nada. Aqui a gente chega. Aqui tem Mariquinha. Se eu disser que estou doente, aí com pouco ela chega com remédio, com chá. Aqui é assim. Não tem... Não falta nada. Aqui tem tudo. E ela sorrindo e é feliz. Tem problema de saúde e tudo. Tem problema de audição. Problema de vista também. Mas não para, não para, não para. Não é assim. É a vida real, gente. Aqui não tem fantasia, não. Aqui é a vida real. Já vai, né, tia? Eita, Deus abençoe. Eu te dei muitos anos de vida, minha tia. Ai. É, né? Tá, minha. É, né? Tá bom. Sou tão feliz, gente. Eu te salvei. Ai, que Deus te dei muitos anos de vida, minha tia. Atenhando de baixão, vou me deixar aqui. Eita. Eita, meu. Que uma grafinha. Tá vendo, gente? Você é uma alegria mesmo. Tchau, gente. Tchau. Pode curtir e compartilhar. Um pouquinho da história do nosso sertão nordestino. E eu sou o repórter Matuto. Um ótimo final de semana a todos que assistam a gente.